Conexão Itajubá, Panorama FM, vem à Escola de Enfermagem Bencerlau Braz, onde conversa com o professor Gustavo Tomazini, que é o coordenador de marketing e professor de genética e imunologia da Escola de Enfermagem Bencerlau Braz. Professor Gustavo, é um grande prazer estar aqui na escola com você. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da Panorama FM. O prazer é tudo meu em recebê-los e conversar com vocês hoje. Pois é, professor. Estamos agora, de fato, nos últimos momentos da contagem regressiva do vestibular da Escola de Enfermagem Bencerlau Braz. Sim, realmente. Nós tivemos esses meses as inscrições pela internet e, a partir de hoje, a inscrição é diretamente na escola. Então, o candidato que ainda não fez, ou que fez e não pagou o boleto, ele pode se direcionar à escola e confirmar a inscrição dele. E, ainda hoje, até sexta-feira, na verdade, ele tem esse prazo para poder fazer, confirmar a inscrição. E, domingo, nós temos o vestibular. Então, o prazo final para a inscrição é na sexta-feira? Na sexta-feira, diretamente na escola. Pela internet, já era? Pela internet, já era. Até o dia 4, foi o último dia, para pagamento, dia 5. Do dia 5, dia 6, diretamente na escola. Professor, vamos falar um pouquinho das referências da Escola de Enfermagem Bencerlau Braz. Porque ela, além de ser já uma escola tradicional aqui em Itajubai, na região, ela é uma referência nacional. Sim, graças a Deus. Então, hoje, nós, com todo esse tempo, nós temos quase 60 anos, 59 anos de mercado. Então, os nossos alunos, à medida que eles foram se formando, foram migrando para diversas áreas do país. Então, hoje, nós temos notícias de alunos nossos que estão no Amazonas, no Amapá, no Acre, estão em São Paulo, estão em Santa Catarina. Então, praticamente todo o estado a gente vê. E nós temos um retorno muito positivo desses profissionais, dos chefes, da carreira deles. Então, hoje, com essa projeção desses alunos, nós fomos avaliados já pelo MEC, fomos avaliados pela Editora Abril Cultural, pelo Guia do Estudante. E hoje, nós, praticamente, acumulamos notas 4, que são entre as melhores, no máximo de 5. Nós temos 4 estrelas no Guia dos Estudantes, no máximo de 5. O ENAD nosso é nota 4, no máximo de 5. O IGC é nosso, índice geral de curso é nota 4, no máximo de 5. Então, hoje, nós conseguimos, com esses resultados, ser classificado entre as melhores faculdades de enfermagem do país. Professor, essas notas, elas são obtidas a partir de uma série de fatores que dizem respeito, não somente ao ensino, mas também instalação, laboratórios, atualização, pesquisa. Isso, as instituições de ensino superior têm, em maneira geral, o que, no seu ponto de vista, diferencia os da escola de enfermagem vencer laubrais? Eu vejo a preocupação com a formação do profissional humano. Então, tem tudo isso, evidentemente, a gente tem que ter o laboratório, o laboratório é bem equipado. Nós temos que ter uma biblioteca muito bem equipada, porque é uma exigência muito grande da biblioteca. Nós temos funcionários extremamente comprometidos, eu falo funcionários, desde o funcionário da faxina até o professor, com o mestrado, doutorado, que está atuando e dando o seu melhor. Então, assim, a nossa preocupação na formação ética, na formação humana do profissional é muito grande. Isso faz o diferencial muito grande. Na parte técnica, a nossa presença constante, então o aluno, quando está fazendo enfermagem, ele já vai para campo, ele não precisa se formar para depois começar a ter essa experiência, ele já adquire uma experiência profissional dentro da faculdade. Então, o aluno com o segundo, terceiro ano está indo para o hospital, está indo para a clínica, está indo para o posto de saúde, está vendo todo o funcionamento, está sendo monitorado, pelos professores. Então, tudo isso acaba criando um aluno com diferencial. Ou seja, o aluno que se forma na escola de enfermagem, a Vecelal Braz, ele não sente tanto a saída, vamos dizer assim, do meio acadêmico para o mercado de trabalho, em função do treinamento que ele já vem tendo desde esse tempo de escola. É, sim, exatamente. Às vezes a gente encontra com o aluno e ele fala o contrário, o Gustavo era mais puxado na faculdade que no hospital, que no local de trabalho. Mas é verdade, a gente realmente tem esse esforço, tem todo esse trabalho, que não é só puxado para o aluno, é puxado para o professor também, evidentemente. Mas tudo isso é um esforço para a gente lançar um bom profissional. Porque a gente está cansado de ver maus profissionais em todas as áreas de saúde cometendo as piores atrocidades possíveis. E nós não queremos isso para a nossa escola. A gente quer que o profissional daqui seja reconhecido para o crescimento dele, primeiro, e para o crescimento da escola também, da faculdade de enfermagem. Professor Tomazini, como é que está o mercado de trabalho para o profissional da área de enfermagem? Eu vejo, Otávio, que o mercado não se diferencia muito das outras áreas. Então, hoje, nós temos uma política de dar diploma, praticamente, para uma série de profissões. Então, o indivíduo acaba, faz a profissão, às vezes a faculdade é uma faculdade já voltada para produção em massa de diploma, se você entende mais ou menos o que eu quero dizer. Sai com o seu diploma e depois não consegue emprego. Isso é normal. Agora, os bons profissionais são escassos no mercado. Então, um aluno que tem uma boa formação e tem um comprometimento com a sua formação consegue emprego. É difícil você pegar um bom aluno, eu particularmente vejo, às vezes eu encontro um aluno, pô, esse era um bom aluno, vou perguntar para ele, ah, já estou empregado. Então, você vê que aquelas pessoas que se dedicam, aquelas pessoas que batalham, conseguem emprego. Então, como qualquer outra área, se você tiver a proposta de ser um bom profissional, você também vai ter um bom emprego. Eu sempre comento aquela coisa, as melhores maçãs estão nos galhos mais altos. Você tem que estar propondo a subir o galho mais alto. É perigoso, é cansativo, mas se você quer usufruir do melhor, você também vai ter que se dedicar mesmo, trabalhar bastante duro para isso. O mercado de trabalho, ele está abrindo para outras áreas, como, por exemplo, pesquisa? Sim, sim. O profissional de enfermagem com uma boa formação nas bases, então, naquelas ciências básicas que a gente diz, tem toda a aptidão possível para trabalhar em uma área de pesquisa. Então, por exemplo, já tem áreas de pesquisa específicas, cuidador, cuidado, estomatologia. Agora, nós temos áreas de pesquisa nas básicas que são carentes de profissionais. O próprio professor Rodolfo é ex-aluno nosso. Ele fez, foi fazer mestrado em fisiologia na Unicamp. Ele trabalha com pesquisa de memória. Uma vez você teve a oportunidade de conversar com ele, a pesquisa dele é super interessante. E ele se desempenhou, teve um papel tão, ele teve um desempenho tão bom no mestrado, que ele nem terminou o mestrado, já passaram ele direto para o doutorado. Ele falou, não, não, o seu trabalho é para doutorado. Então, você vê que realmente tem uma qualidade de produção e tem a possibilidade. São possibilidades que os enfermeiros, hoje em dia, têm que também procurar. O que você apontaria? Eu já fiz essa pergunta para você, professor Gustavo, em outras vezes, mas é sempre bom relembrar, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, muitos jovens que estão nos ouvindo agora, ainda têm dúvida sobre para onde vão fazer o seu processo seletivo, o que é que eles querem fazer das suas vidas no que diz respeito às suas profissões. E eu tenho para mim, e já conversamos sobre isso também, que você, para seguir uma carreira, tem que seguir a sua vocação para você ser feliz e ser um bom profissional de fato. Porque senão fica naquela situação de fazendo as coisas por obrigação, fazendo as coisas forçado, e o esforço muitas vezes não é suficiente para suprir o que a gente chama de vocação ou talento. O que é que você apontaria como uma vocação para quem pretende fazer o profissional dessa área? Olha, eu vejo aquela pessoa que é cuidadosa no manipular, no lidar com as pessoas, a pessoa que tem esse lado humano, eu vejo a pessoa que tem responsabilidade, eu vejo que a pessoa que assimila esses conceitos dá um bom profissional da área de enfermagem. Aliás, dá um bom profissional da área de saúde, em geral. Agora, aquela pessoa que gosta mais do contato humano, ele é mais a cara da enfermagem. Eu diria isso, hoje o que eu vejo. Porque você tem profissionais de saúde, por exemplo, que não tem contato quase nenhum com o paciente. Vai, dá uma olhadinha, está ótimo. Outros não, você já tem o contato direto com o paciente, o tempo inteiro. Então aquela pessoa que quer ter o contato direto, quer ajudar constantemente, é o profissional que está apto a fazer enfermagem. Perfeito, está aí. Estão lançados os dados para quem quer fazer essa carreira, que é uma carreira em expansão, é uma carreira de muito amor, muita dedicação, muito afeto, que é o que muito falta nesse mundo, não é, professor? Com certeza. Falta realmente esse comprometimento humano. Verdade. Bom, vamos então repetir os dados. Até sexta-feira é possível, então, fazer as inscrições para o vestibular da Escola de Enfermagem, aqui na Escola de Enfermagem. Exatamente. Pode vir aqui na faculdade, subir na secretaria, procurar a secretária Odinéia, a Odinéia vai passar todas as orientações possíveis. Aí ele vai pagar a taxa de inscrição na tesouraria, recolher, está feita a inscrição. Domingo já é a prova. Domingo de que horas é que horas? Das oito da manhã ao meio-dia. Das oito da manhã ao meio-dia, que matérias cai, professor? Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, uma língua estrangeira, a escolha, então, o espanhol ou o inglês, e a prova. Tem uma prova de redação e outra de língua portuguesa, que cai. Gramática, literatura e interpretação de texto. E o que o aluno, o candidato, tem que trazer de material para fazer as provas? A gente aconselha, tem que trazer uma identidade, o RG, a gente aconselha, ou a carteira de motorista, lápis, borracha, caneta, está bom demais. Quanto tempo antes do portão abrir ele tem que chegar? Eu aconselho o candidato daqui a sete e meia da manhã. É o melhor conselho que eu posso dar. Confere lista, se o nome está direitinho, se está tudo matriculado, bonitinho, qual é a sala, essas coisas. corretamente. Se acontecer alguma falha na hora de imprimir, não apareceu o nome, sete e meia da manhã nós corrigimos rapidinho isso aí, o candidato entra sem se atrasar para começar a fazer a prova. E nós já tivemos anos que o candidato veio de ônibus, o ônibus atrasou, que é uma fatalidade, acontece, chegou aqui, os portões já estavam fechados. Perfeito, então está aí, estão dadas as dicas, professor Gustavo, boa sorte, sucesso nesse domingo e para você também que é candidato ao vestibular aqui da Escola de Enfermagem de Vencerlau Brás. Nos vemos breve. Ah, com certeza, Otávio. Muito obrigado, obrigado aos ouvintes aí da Panorama. Conversei aqui com o professor Gustavo Tomazini, coordenador de marketing e professor de genética e imunologia da Escola de Enfermagem de Vencerlau Brás, cujo vestibular é nesse domingo. Boa sorte para você.